Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje vai ser um conteúdo bem simples. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem comprar Bitcoin, Ethereum e diversas outras criptomoedas e depois como vocês fazem para enviar, ou melhor, sacar para a sua hard wallet. Nesse vídeo eu vou usar dois modelos aí como exemplo. No caso, essa aqui é essa Treasure Ony, que é esse modelo pequenininho aqui, e também a SafePal S1, que é esse modelo aqui que vocês estão vendo. E pessoal, a SafePal S1, que é esse modelinho aqui que vocês estão vendo, tá? Parece um cartãozinho aí, só que mais espesso. É uma das hard wallets mais baratas que eu já encontrei no mercado. Inclusive, né, eu importei ela diretamente do site oficial da SafePal. Eu tenho um vídeo completinho e uma playlist sobre ela aqui no canal, que inclusive eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Ela é uma hard wallet muito mais barata que as outras que nós encontramos, né? E além disso, ela funciona muito bem com o celular, visto que o sistema de validação de transação dela é via QR Code. Então você sempre precisa de uma câmera ali para ler esse QR Code, diferente da Treasure. A Treasure que eu tenho é o modelo mais baratinho. Essa daqui, a Treasure Ony, ela é bem simplesinha e ela só funciona conectada no computador, tá bom? Esse modelo aqui é o modelo mais simples da Treasure e é mais caro que o da SafePal. Porém, ela funciona muito bem no computador e eu utilizo ela com o meu Metamask para validar as transações do meu Metamask. Então, se sua ideia é utilizar no computador, talvez a Treasure seja uma melhor opção pra você. A Treasure, existem duas boas lojas aqui no Brasil pra você comprar elas. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição o link das lojas, né? E se eu conseguir algum cupom de desconto, eu também vou deixar lá pra vocês. E galera, se vocês quiserem mais conteúdo sobre hard wallets aqui no canal, coloque isso aí nos comentários. Eu já tenho bastante conteúdo sobre a SafePal, mas eu posso comparar a SafePal com a Treasure, adquirir novos modelos só pra trazer o conteúdo pra vocês. Então, se você acha interessante, já comenta aí embaixo. Bem, então vamos começar comprando Bitcoin. Mas você pode comprar uma criptomoeda de sua preferência. E lembrando, caso seja uma criptomoeda ou token menos conhecido, eu recomendo que você consulte se a hard wallet que você tem ou que você quer comprar é compatível com essa criptomoeda. Pra isso, consulte no site aí do modelo da sua hard wallet. Dessas duas, eu vou deixar o link de consulta na descrição. Então vamos lá, pessoal. Para a compra das criptomoedas, eu vou utilizar a Novadax, que é uma das maiores corretoras do Brasil e inclusive é parceira aqui do canal. Se você ainda não tem conta, a Novadax, eu vou deixar um link aí na descrição. Você acessa esse link, preencha com os seus dados para criar a sua conta, tá bom? Depois que você criou a sua conta, você vai precisar verificar essa conta. Basta acessar ela, clicar nesse bonequinho aqui em cima, tá? E aqui tem a opção de verificação. Clicou aqui, aqui você terá a opção de enviar alguns documentos. Você fará esse envio desses documentos, né? E em algumas horas ali terá a aprovação ou talvez alguma retificação nesses documentos. Isso aqui geralmente não demora muito, mas eles pedem até 48 horas para fazer esse procedimento. E pra você sacar as criptomoedas, é preciso que você tenha a conta verificada. Verificou a sua conta? Pronto, agora é muito simples. Basta você clicar nessa carteira aqui em cima. Aqui você vai clicar em BRL, né? Que seria o real. E coloca a opção depósito. Aqui você já vai receber alguns avisos de quais as formas de depósito que eles não aceitam. Você coloca entendi e coloca o valor que você deseja depositar. Eu vou fazer esse vídeo depositando 100 reais. E aqui você vai escolher PIX ou transferência bancária. PIX ocorre muito mais rápido. Então é o que eu vou usar nesse vídeo. Lembrando, tá? O mesmo titular da conta Nova DAX precisa ser o mesmo titular da conta bancária que vai fazer a transferência. O mesmo CPF para que não haja complicações aí no seu depósito. Clica na opção PIX e vai aparecer um QR Code aí pra você fazer a transferência, né? Ou até mesmo CNPJ caso você não consiga ler esse QR Code. Então bora lá que eu vou fazer aqui a minha. Pronto, eu já fiz. Lembrando, tá? Você tem que fazer o PIX do mesmo valor que você preencheu ali e o dono da conta precisa ser o mesmo dono da conta na Nova DAX. Pessoal, demorou cerca de 25 minutos desde o momento que eu fiz o PIX, né? Até ele ser creditado na minha conta. E como vocês podem ver aqui eu tenho disponível 143 reais. 43 já estava na minha conta e 100 reais eu acabei de fazer o PIX. eu recebi um e-mail com essa confirmação e também recebi a notificação aqui em cima. Agora para comprar uma criptomoeda aqui dentro é muito simples. Clique em Negociação Negociação Básica e aqui você vai pesquisar a criptomoeda que você quer comprar. Eu quero comprar Bitcoin mesmo então vou clicar nele vou colocar aqui que eu quero comprar o máximo ou seja, todo o valor que eu tenho eu quero comprar em Bitcoin e vou clicar aqui em Compra Imediata BTC ele vai pedir mais uma confirmação aqui e eu vou colocar Confirmar e pronto ele vai efetuar a compra do Bitcoin e ele vai aparecer na minha wallet só para não confundir, tá? Ele vai aparecer na minha wallet aqui na corretora então vou confirmar ali clico aqui nessa wallet aqui em cima nessa carteirinha, né? E descendo aqui embaixo nós vemos BTC então aqui o meu saldo em Bitcoin já está disponível. Se eu verifiquei minha conta eu já posso sacar ele para a minha hard wallet, né? Ou a SafePal ou a Trezor One e eu já separei os links, tá? para vocês verificarem as compatibilidades de criptomoedas nessas duas hard wallets tanto na Trezor One, tá? que eu vou deixar o link na descrição quanto da SafePal é interessante sempre olhar se é compatível e aqui essas outras informações que tem depois, tá bom? qualquer dúvida coloquem aí nos comentários que eu respondo vocês voltando aqui para a nova DAX para você fazer o saque basta clicar aqui na opção saque, né? você vai acessar a criptomoeda que você comprou clicar na opção saque e clicar em Confirmar e aqui, tá? eu vou deixar uma dica de ouro para vocês aqui em rede, tá? ao invés de colocar Bitcoin BTC você vai colocar BTC SegSuite que é basicamente o novo padrão de carteiras utilizado, né? pela maioria das pessoas dentro da rede do Bitcoin na verdade mais de 80% dos usuários já estão no padrão SegSuite é um padrão de carteira que traz taxas mais baratas e a maioria ou se não todas hard wallets já são compatíveis com isso mas eu vou te ajudar daqui a pouco a entender se a sua é compatível ou não outra coisa importante valor mínimo de saque ou seja, eu preciso de no mínimo 0.001 bitcoins para sacar da corretora ou seja, para tirar daqui e enviar para a minha hard wallet ou uma wallet convencional aqui como vocês podem ver eu tenho 0.0013 então eu tenho mais do que isso eu consigo sacar, ok? outro ponto interessante a taxa então aqui a taxa lenta, né? que é quando você não está com pressa é de 0.00004 pelo menos no momento da gravação desse vídeo quanto está custando isso atualmente? 4 reais mais ou menos então isso significa que se eu for sacar ali em torno de 100 reais em bitcoin na verdade eu preciso de um pouco mais de 100, né? mas se eu fosse sacar em torno de 100 reais de bitcoin 4 reais seriam pagos em taxa ou seja, 4% do meu saque isso pode inviabilizar o meu lucro caso o bitcoin suba 4% porque ele vai precisar subir só para me ter recuperado o valor que eu gastei na taxa então é interessante você acumular um pouco mais na corretora para depois sacar quando essa porcentagem da taxa representar uns valores menores na sua conta talvez mil reais 4 reais vai representar apenas 0.1% ou 0.4% então é um valor muito menor então acumule um pouquinho na corretora para depois sacar dependendo das taxas que você iria pagar e dependendo é claro da moeda porque isso vai mudar de moeda para moeda bem, agora eu vou acessar a minha wallet primeiro eu vou exemplificar com a Trezor então eu vou pegar aqui o Trezor Switch que é o aplicativo padrão da Trezor o meu aparelhinho minha hard wallet já está espetada ali e aqui eu já tenho tudo configurado lembrando que eu posso sim trazer um vídeo mostrando passo a passo como eu configuro a Trezor aqui no canal mas geralmente se você comprou uma esse primeiro passo a passo você provavelmente conseguiu fazer aqui em accounts eu posso escolher bitcoin e aqui eu tenho receive e aqui eu tenho um endereço vou colocar para mostrar o endereço vou precisar confirmar aqui no aparelhinho coloquei minha senha confirmei ali no aparelho que eu tenho que apertar um botãozinho nele e aqui está meu endereço de recebimento de bitcoin BC1 isso significa que ele é um endereço native seg switch ou seja justamente aquela opção que nós colocamos para saque essa foi uma solução que veio para diminuir as taxas da rede do bitcoin então é muito bem vindo para a gente pagar cada vez menos taxas então vou copiar aqui BC1 então sim confirmado que é seg switch posso colocar ele aqui colei posso colocar o tanto que eu quero sacar vou colocar a taxa lenta mesmo porque eu posso demorar um pouquinho para receber mesmo que eu demore um pouco para finalizar esse vídeo para vocês e coloco aqui na opção de saque e confirmo saque essa é a forma que eu traria para mostrar o saque para a treasure através do sistema treasure switch mas agora vamos pegar o endereço também na nossa safe pal bem já na safe pal para você pegar esse endereço corretamente você vai precisar abrir o aplicativo como eu estou mostrando aí na tela para vocês abriu esse aplicativo deixa eu colocar aqui a digital beleza aqui eu tenho o endereço de btc como vocês podem ver então eu vou clicar nesse endereço deixa eu voltar aqui cliquei opa cliquei nesse endereço beleza e aqui em cima nesse roxinho na verdade já está native ou seja já aparece o endereço de bitcoin bc1 então já é o padrão do safe switch atual native safe switch o que eu faço caso ele não esteja você vai clicar em cima desse native e aqui você tem endereço legacy que é o endereço normal do bitcoin caso você esteja sacando de algum lugar que peça o endereço normal do bitcoin aquele primeiro o antigo ele começa com o número 1 como vocês podem ver aí aí você vai colocar aqui receber no endereço legacy se for safe switch que seria o meio do caminho ele começa com 3 e native safe switch já é a última versão ele começa com bc1 então como nós vimos lá no caso tem a opção de sacar via segue switch e é bc1 então coloque aqui bc1 certinho e clique aqui em receber e pronto vai aparecer o carcode e esse endereço que você vai utilizar para colocar preencher o saque lá na corretora novadax você pode copiar ele aqui envia para você mesmo no whatsapp ou através do telegram abre no computador e cola lá no saque eu vou fazer isso voltei aqui para a corretora então esse aqui é o meu endereço que eu tinha pego lá na minha trezor eu poderia simplesmente fazer o saque aqui que as criptomoedas seriam enviadas para minha trezor e eu iria confirmar mas como eu quero completar esse vídeo para vocês mostrando também aí com a safe pal eu vou colar aqui o endereço da safe pal esse endereço eu peguei lá no aplicativo como vocês viram copiei enviei para mim mesmo no whatsapp ou no telegram copiei aqui no telegram na outra tela e colei aqui beleza bc1 é segue switch é segue switch então a rede está correta eu quero sacar o máximo quero sacar na rede lenta porque eu não quero pagar taxas a mais vou colocar aqui em saque vou colocar aqui aceito as taxas e solicito o saque agora e clico em confirmar ele está pedindo meu cpf código do e-mail e código autenticação do google isso aqui para trazer mais segurança para a minha conta eu vou preencher aqui e vou clicar em enviar e já já eu mostro para vocês bem eu preenchi ali coloquei em enviar e aqui a solicitação de saque foi submetida com sucesso então em breve eu devo ver ali o meu saldo no aplicativo da safepal no meu celular e aqui você pode dar um feedback se está satisfeito com o processo sim ou não vou colocar sim que eu achei bem simples bem galera voltei aqui para o aplicativo da safepal e como vocês podem ver caiu meu saldo em bitcoin 0.0013 bitcoin que foi o que eu saquei lá da corretora novadax ele demorou um pouquinho para confirmar na rede blockchain porque eu tinha escolhido a taxa lenta mas ele foi confirmado e aqui eu posso já utilizar como eu quiser ou simplesmente fazer hold lembrando que para receber quando o meu aplicativo está vinculado com a hardwallet eu não preciso da hardwallet eu posso vir aqui e pegar meu endereço para receber os bitcoins agora se eu quiser tirar eles daqui eu preciso fazer todo o procedimento com a hardwallet e para isso recomendo que vocês assistam os outros vídeos da safepal bem pessoal o procedimento todo é bem simples basicamente mas para quem está começando no mercado agora podem surgir algumas dúvidas e eu espero que esse conteúdo já tenha sanado pelo menos a maioria delas e lembrando vocês tem os comentários para deixar as dúvidas de vocês sempre que possível eu vou respondendo e lembrando galera os links estão aí na descrição tanto para você criar a sua conta na corretora nova DAX quanto para você verificar aonde você pode comprar alguma dessas hardwallets e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo espero que ele tenha agregado de alguma forma para você se isso ocorreu agrega para mim também deixa um like nesse vídeo esse like ajuda muito o crescimento do canal e me estimula sempre a trazer novos conteúdos para vocês além é claro de levar o meu conteúdo a mais pessoas e se você curte conteúdos de criptomoedas web3 nfts nft games enfim tudo que engloba esse mercado já se inscreve aí no canal é importante que você ative o sininho assim sempre que eu trouxer um conteúdo novo um projeto novo para você conhecer você já recebe a notificação e decide se assiste ou não pessoal espero que vocês tenham gostado mais uma vez eu vou ficando por aqui e espero também você no próximo vídeo até lá e tchau tchau Tchau.